Música Bem vindos a Mágica do Prespecial No programa de hoje vamos falar sobre a Lois Lane Pois é, eu estou aqui com o encadernado dela Lois Lane, Inimiga do Povo Que foi uma minissérie ou uma maxissérie em 12 partes Lançada entre 2019 e 2020 pelo Greg Ruka e o Mike Perkins Lois Lane é uma personagem que eu gosto bastante É uma das primeiras do universo DC Ela surge na primeira Action Comics Na primeira participação do Superman Praticamente o início da Era de Ouro dos quadrinhos Como os historiadores e os fãs gostam de colocar A Lois Lane estava lá E ela é uma personagem que desde o início Ela foi diferente e foi importante para o universo Seja do Superman, seja do próprio universo DC Porque ela sempre foi combativa Ela nunca foi a garota que precisava ser salva Quando ela precisava ser salva Ela sempre tinha uma saída própria da personagem Ela sempre tinha um quê um pouquinho diferente Ela estava em 1938, em 1938 quando foi criada Ela já era uma repórter, uma repórter de destaque Ela continuou sendo sempre mais importante que o Clark Kent Entre os personagens, entre o elenco de apoio do próprio Superman É interessante assim como o Superman Eu gosto muito do personagem E ele tem um dos melhores, como eu disse, elencos de apoio Ele tem lá não só a Lois, como o Jimmy Olsen, o Perry White Todo o pessoal do Planeta Diário, os pais E é isso que dá força para o personagem Mas esse elenco que está orbitando o personagem Assim como o Homem-Aranha também tem ótimos personagens secundários O Batman é muito mais voltado para a família dele E o Alfred O elenco do Superman tem substância Uma substância que vem, como eu disse, desde a sua criação E foi ganhando ou aumentando ou diminuindo De acordo com o passar dos anos O Joe Byrne deu uma boa Uma boa ressaltada E o período pós Crise das Infinitas Terras Deu uma boa ressaltada Em todo o universo Em todos os personagens Em torno do Superman E que foram Bom, tornaram as histórias mais humanas do personagem E a Lois Lane tem um papel fundamental nisso Ela já foi, já teve superpoderes Diferentes superpoderes Já foi Lanterna Verde Já foi um Batman Já foi um Superman Uma supermulher Em vários universos paralelos Ou no próprio universo Mas a maior força da personagem Está na sua própria Na sua própria criação Na sua própria característica Como ser humano Como repórter Repórter investigativa Repórter combativa E essa minissérie Lois Lane Vai falar sobre isso E uma coisa que Já deveria ter acontecido Há muito tempo A Lois Lane nunca teve Uma série dela Uma série mensal Ela já teve Edições especiais Edições especiais Que ela dividia Com o Clark Logo depois do Pré-renascimento Ela teve Nos anos Em 86 Duas edições específicas Ou são edições Dentro do título Do Action Comics Ou do Superman Que a história É específica Da personagem Mas ela nunca teve Como Jimmy Olsen Uma série só dela Essa é a primeira vez E é muito legal Assim A história A narrativa do Hulk Ela divide O desenvolvimento Da Lois Lane Numa história Própria Da personagem Com o que estava acontecendo No resto do universo Então a gente tem Ao longo de toda a série Um lance Se passa antes Do Superman Falar que ele E o Clark Claro que a gente São a mesma pessoa De ele revelar A identidade secreta dele Mas durante Todas as duas edições Tem uma pressão De que Uma foto Da Lois Lane Beijando o Superman Teria abalado O casamento deles Eles iam se separar Não iam se separar O que está acontecendo Superman é sacana Lois Lane é sacana O Clark é o maior É o maior corno Do universo E coisas assim E a história Foi se levando Com a Lois Lane Dando um banho Na verdade Nessa Grande especulação Ela encontra com o John Também O John pedindo Autorização Para ir para o século 31 Com a legião dos super heróis A própria questão Do universo Pós Flashpoint Ela está sendo Trabalhada aqui Porque algumas pessoas Tiveram a mente Começaram a lembrar Do seu passado A própria Lois Não é a Lois Dos Novos 52 É uma mescla O Superman também não é É uma mescla Do pré Flashpoint Do pós Crise nas infinitas terras Com os Novos 52 Tanto Superman Quanto a Lois Lane Então ela tem lembrança Dessas duas vidas Fica até meio Confuso saber Como que Como que está O universo atual Dos personagens Da DC Porque aqui é mencionado Que se passaram Doze anos de casamento Do Superman Da Lois Mas com doze anos De casamento Eles precisavam se conhecer Pelo menos Há quinze anos O Superman Ele está há quinze anos Cruzando Os céus E alguma coisa assim Não sei Talvez Se a gente somar Dos Novos 52 Até agora Não deu dez anos ainda Mas o início Dos Novos 52 Já começava Cinco anos depois Do início Da era heroica Com o início Da aparição Desses personagens Então a questão Da cronologia Fica meio confusa Até É por causa disso É por causa disso Porque a cronologia Dentro da própria mente Da Lois Lane Ela se desenvolve De forma diferente Não dá para saber Exatamente Quem ela é E isso é um pouco Trabalhado Não Não Conflitos Da Lois Lane A Lois Lane Não está em conflito Enquanto a isso Mas outras personagens Que acabam surgindo A própria René Montoya Que é a questão A questão Que encontra Com a questão Que era para ter morrido Mas tem referências A Bíblia do Crime A outros momentos Aos novos 50 As 52 semanas São eventos São sagas Que se passaram Antes Do Flashpoint Tudo isso Em conflito Tudo isso Entrando Em combustão Dentro da mente De alguns personagens E aqui a gente Trabalha um pouco Com isso Trabalha Desenvolve um pouco Com isso Desenvolve um pouco O evento Leviatã Que estava ocorrendo Nessa mesma época Tudo numa trama Onde a Louise Lane É uma grande repórter Investigativa Recebe muita ajuda Da René Montoya Superman Vez ou outra Aparece E ela está Investigando Principalmente Uma grande corrupção Dentro do governo Dos Estados Unidos Com desvios de dinheiro Inclusive em relação Aos abusos Do próprio Estados Unidos Contra Os imigrantes legais Lembrando que O Greg Ruka Está escrevendo Em 2019 E 2020 Mas 2019 Principalmente É um momento Onde o Trump Está quase sendo reeleito O Trump Esse Estandarte Da mentira E da fake news Estandarte Da violência Da destruição De democracias Que levou outros países A seguir Essa mesma linha Das As mentiras Que se forem faladas Com muita força Com muita Com muito alto Com muita voz Elas viram verdades Porque as pessoas Não querem saber Se uma Verdade Se algum evento Algum fato É verdade Ou mentira Elas só querem saber De narrativas Que correspondem As suas próprias Crenças Eleição de Bolsonaro É isso Ele se mantém Por causa disso Ele se mantém Por causa de certos interesses O Trump Entrou nos Estados Unidos Por causa disso E ele quase foi eleito Por causa dessa manipulação Manipulação das verdades Manipulação Da própria Realidade Para que esse poder Seja concentrado Na mão Desses pretensos Ditadores Que estão espalhados Pelo mundo O Greg Ruka Acaba trabalhando Por tudo isso Por aqui É interessante que assim O Greg Ruka Bem Ele é um autor Que já foi Ele coleciona prêmios Em especial Se a gente for pegar Só Marvel e DC Uma das principais séries Acho que Que eu lembro Que mais me chamou a atenção Foi Gotham City Contra o Crime Que é aquela Ah, esqueci o nome em inglês É Gotham Central Que vai mostrar Sobre uma história São vários Vários encadernados Mas é a história Sobre a polícia de Gotham Lá que ele trabalha A rede montória Lá que ele desenvolve O personagem Que depois ele vai Transformar Na própria Questão E aqui ele está Trabalhando justamente Com isso Ele está trabalhando Com heróis Do mundo real Heróis que lutam Para buscar a verdade Que lutam Contra a mentira Contra a disseminação Da falsidade Numa época Que a gente vive Que o próprio jornalismo Está sendo questionado Porque ele também É utilizado Muitas vezes Para corroborar mentiras Para corroborar Narrativas Que sejam interessantes Para determinados grupos Econômicos Enfim Greg Rucca Faz um trabalho Muito legal Ele também Teve a frente Naquele momento Da Detective Comics Que vai ser A personagem principal A Batwoman A Cat Kane Falei aqui no canal Inclusive Foi publicado Num encadernado grandão Ele teve Numa época Com o Wolverine Com o Justiceiro Todos os momentos Todos os títulos Que ele passou Foram muito legais O Mike Perkins Ele começa Em 2000 Lá na Inglaterra Ele é inglês Em 1987 Depois ele vem Marvel, DC Eu sei que ele trabalhou Com Star Wars Lanterna Verde Monstro Pântano Capitão América Diversos outros títulos Entre eles O próprio juiz Nos anos 2000 Ele volta para a Inglaterra E depois tem outros trabalhos E a história Justamente vai trabalhar Com essas Essas várias Narrativas Narrativas que são criadas Narrativas de realidades Paralelas Que se mesclam Narrativas de mentiras Que são criadas Para perpetuar Um certo poder Um certo grupo Político E econômico Dentro de governos Fora de governos Dentro do próprio coração Dos Estados Unidos Que se diz Super democrático Mas acaba Massacrando pessoas Massacrando democracias Olha só um pouco da arte Um encontro Da René Montoya Com o Batman Enfim É uma história Que eu gostei bastante De ler Eu demorei muito Para comprar Porque a revista Ela foi lançada Por cento e poucos reais É muito caro Muito, muito caro Eu comprei agora Que está Na Amazon Paguei 66 Ele estava Se fosse lançado Em dois encadernados Ia sair Por dois de 33 reais Provavelmente Encadernados De capa cartonada Ia sair mais barato Do que esses 66 reais Mas ainda assim Mais uma vez Nesse patamar atual E sendo lançado Em capa dura É o que É o máximo Que eu consegui De promoção Estou ainda querendo Comprar do Jimmy Olsen Inclusive ele está Concorrendo ao Eisner Concorrendo não Ele ganhou Algumas edições Ganharam o Eisner E que Bem Eu estou muito curioso Para ler Queria ler Lois Lane Principalmente Mas agora Vou atrás do Jimmy Tem uma edição Também aqui Interessante São 12 Mas a edição número 6 Ela vai se passar Logo depois Do evento Leviathan E vai trabalhar Justamente com a morte Do pai Da Lois E é super triste Essa Essa história A Lois e o pai Eles sempre se Sempre se encontraram Mas nunca se bicaram Estavam sempre brigando E aqui o que a gente tem É mais ou menos Uma despedida dos dois Num pós-morte Ela é Ela é Bem interessante É bastante Tocante As brigas Os problemas É entrecortado Com alguns momentos Desde Dos conflitos dela Com o pai Quando era adolescente Depois Mais velha Até Mais recentemente Inclusive com referência A edições Bastante Bastante Recentes Enfim Gostei bastante Da Lois Lane Olha só aqui Uma imagem dela Beijando o Superman Enfim É uma história Que eu gostei bastante Encadernada Que eu gostei bastante Em alguns momentos Eu me peguei Com aquela sensação De ler Julia A Julia Kendall Lá da Sérgio Bonelli Claro Julia Kendall Ela é uma criminóloga Não é uma jornalista Ela não tem superpoderes Ou não tem um universo Com pessoas com superpoderes A Lois Lane Também não tem superpoderes Embora se envolva Em alguns eventos Mais psicodélicos Mais De uma ação Mais desenfreada Com personagens Como a Renée Montoya Que embora Ela não seja Ela seja humana De certa forma Ela tem suas técnicas De luta Muito mais Desenvolvidas Do que O que a gente poderia Encontrar em Julia Mas ainda assim Esse senso de realidade Esse senso Esse trabalho De se discutir Questões Do Do nosso Da nossa contemporaneidade De uma forma tão direta E não só metafórica Ela Me lembrou muito Julia E eu gostei bastante De fazer essa aproximação Inclusive eu queria muito Que Lois Lane Tivesse muito Em muitas outras Mais edições Com o Greg Ruka Escrevendo O Greg Ruka Ele é muito bom Nesse tipo de história Especialmente Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shop É do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Procurando no Spotify Ou no Courage Qualquer agregador Do podcast Vocês vão encontrar E são programas Bem divertidos Quando a gente fala Sobre filmes Séries, quadrinhos Entrevistas e qualquer coisa Afins Bastante legal De certa forma Temporal Então dá pra escutar Em qualquer momento Além disso Tem o link da Amazon Como eu disse Comprei isso aqui Na Amazon E por uma promoção Bem bacana Procurem pela Amazon Vale bastante a pena Principalmente Esses encadernados Que não venderam muito bem Devem entrar A vez ou outra Em promoções Interessantes De se comprar Além disso Tem as lojas Especializadas As comic shops Espalhadas no Brasil inteiro Comprem nelas Vai ajudar bastante É isso Link da Amazon Ajuda o canal Lojas especializadas Ajudam Essas lojas Em específico Compartilhe Esse vídeo Pra ajudar Esse vídeo Mais pessoas Conhecerem a Lois Lane E esse encadernado Comentem nos comentários A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos